Vamos de receita especial nesta sexta? Que tal um espeitinho de frango para torcer junto com a galera na copa? Essa receita é fácil de fazer e fica uma delícia! Rende 6 unidades e o tempo de preparo é de 25 minutos. Tempere 600 gramas de peito de frango em cubos com um sachê de tempero em pó aves tambaú. 4 colheres de sopa de mostarda tambaú e mexa bem. Coloque os cubos de frango já temperados nos palitos de churrasco em reserva. Em uma frigideira aquecida, coloque 3 colheres de sopa de azeite e quando estiver bem quente, asse os espetinhos de todos os lados até ficar no ponto que desejar. Aí é só servir e curtir com os amigos e família essa delícia! Gostou dessa receita? Então curta e salva esse post para fazer aí na sua casa!